Fala amigos passarinhês, esse vídeo vai ser um áudio do trinca-ferro junto com a fêmea dele, na mesma gaiola. Está em áudio, muito bom para esquentar seu trinca. Deixem seu like aí e deixem nos comentários a reação do seu trinca-ferro. Então vamos para o áudio. Tchau. 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 É isso aí, amigos passarinheiros. Não esqueçam de deixar seu like. Não é inscrito ainda? Inscrevam-se. Tem sugestão para o canal? Deixem nos comentários. Tchau.